Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, o ar e a água, o aquariano e a pisciana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, cinquenta por cento. O ar é composto por vários gases, entre eles, nitrogênio, oxigênio e em menor quantidade, argônio, carbono e outros. A água é composta de hidrogênio e oxigênio. Com base nesses dois elementos, já dá para imaginarmos até onde são compatíveis ou em qual situação são capazes de se fundirem. No que depender do oxigênio contido nos dois, o convite é que, pelo menos, respirem suavemente juntos, para se conhecerem melhor. Depois da intimidade e sexualidade, é bem provável que se soltem mais, e de forma natural, revelando assim, como cada um realmente funciona. A intenção desse vídeo não é fatalizar a união de aquário e peixes, e sim, convidar você que ouve a refletir como controlar conscientemente as reações químicas que ocorrem em nossos corpos e em nosso campo energético. Confiança, cinquenta por cento. Como dito em outros vídeos, a confiança tende a ser conquistada com o tempo, à medida que cada um faz por merecer. A confiança é a questão mais importante para esse casal, e pode ir de um extremo ao outro. Dependendo do estado de intimidade deste casal, eles podem acabar cobertos de mentira ou completamente livres delas. Muitos aquarianos podem se mostrar agressivos de vez em quando, e suas necessidades pessoais, rebeldes, tendem a não ajudar a pisciana a se sentir segura o suficiente para compartilhar pensamentos íntimos. A potencial dependência emocional de peixes pode fazer com que o aquariano ceda às suas habilidades de mentiras perfeitas para se sentir logo livre. Essas possibilidades geralmente são percebidas depois de um tempo de relacionamento, quando vão percebendo a dissonância da essência. Intelecto e comunicação, trinta e cinco por cento. Este é o ponto onde Mercúrio faz seu papel, expressando pensamentos e palavras como resultado dos impulsos e das emoções refletidas pela lua de ambos. Aqui, já que a essência solar de cada um é diferente, Mercúrio e a lua, se bem configurados, podem facilitar a compatibilidade de ideias em alguns momentos. Aliás, para se resolver as diferenças e maus entendidos, nada melhor que uma boa conversa não é. A pisciana deve ser capaz de fundamentar as ideias do aquariano, porque seu elemento está mais próximo da terra e com ela também é muito mais compatível. Valores, um por cento. Os valores da pisciana e do aquariano são tão diferentes quanto a natureza dos elementos que os representam. Aquário valoriza as ideias originais, a inteligência, a ousadia, as amizades, independência, os grupos, a tecnologia e a liberdade no pensar, sentir e agir. A pisciana é sinônimo de idealização, com paixão, servidão e devoção. A energia do signo de peixes não vê a hora de se lançar nos braços do seu ideal de amor. Ou seja, enquanto um quer voar para o além terra, o outro quer mergulhar profundamente, se fundindo nos oceanos de emoções. Atividades compartilhadas, 40%. O aquariano pode compartilhar sua forma de pensar e agir com imaginação e originalidade, características que a pisciana também terá o maior prazer em compartilhar, com um toque especial de carinho e afeto. Ele pode compartilhar com ela, seu poder mental nos assuntos práticos da existência, como sua capacidade de raciocinar com clareza, sem interferência das emoções, uma vez que a vida nos convida a usarmos a razão acima da emoção. E já que a pisciana representa uma qualidade mutável, é bem provável que ela, se molde a ele em muitas ocasiões, ao mesmo tempo que pode convidá-lo, a uma experiência espiritual contemplativa. Ela pode mostrar o valor das emoções, da paz e harmonia. Mostrando dessa forma, que antes de materializar ideias ou se atirar em experiências, é possível se apoiar em uma força maior. Ela pode compartilhar atividades incomuns, surpreendentes e excitantes, mas, acompanhadas de romance, prazer físico e profunda compreensão emocional. O aquariano, por outro lado, desejará conversas inspiradoras, estimulação intelectual e, de preferência, algumas atividades extremas incluídas. Será que a mutabilidade pisciana é capaz de acompanhar, se sim? Até quando? Resumo. Trinta e oito por cento. Uma coisa é certa, a fusão natural possível entre a água e o ar se dará quando a água morrer, ou seja, evaporar, a ponto de se fundir com o ar incondicionalmente. Porque a tendência do elemento ar é sempre a vertical. Mas como a Story Pearlis e oito por cento a água corante é muito legal. E oito por cento. Deixa oito por cento. A